Então, na verdade, o que aconteceu foi um movimento espontâneo da população de Berlândia que queria preparar uma recepção à altura para o Lula, porque a gente sabe muito bem que não se trata aqui de direita contra esquerda, mas sim de um homem que envolveu o Brasil nos piores escândalos de corrupção da nossa história. Mensalão, petrolão, os empréstimos multibilionários com BNDES para ditaduras ao redor do mundo. Então, aqui não se trata de ser a favor ou contra o Lula, e sim de ser contra o crime organizado que esse homem favoreceu quando estava na presidência da República. Então, a população de Berlândia, de uma maneira muito voluntária, se predispôs a preparar esses outdoors. E eu apenas ajudei na organização. Fizemos a arte de alguns e quem financiou isso realmente foi a população através de uma vaquinha pública e já são aproximadamente 100 outdoors pela cidade, Música 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 Obrigado.